Não, eu não cansei ainda de fazer metas para este ano. Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou responder a tag Metas Literárias criada pelo Paulo Hatz do Livraria em Casa. E eu vou deixar o link do vídeo do Paulo aqui na descrição para vocês irem lá assistir também. Isso, gente, quem me acompanha aqui já sabe que eu fiz algumas metas, né? Metas de clássicos para ler esse ano, metas de HQs para ler esse ano e 30 livros para ler aos 30 anos. Mas aí quando eu vi o vídeo do Paulo Hatz, gente, eu não consegui, entendeu? Não consegui não fazer mais metas e vou tentar trazer livros diferentes nessas respostas para não ficar muito igual aos outros vídeos. E claro, se você ainda não foi conferir esses outros vídeos, se eu fosse você, daria uma olhada por lá também. E, gente, lembrando que agora eu estou no Catarse, então quem quiser apoiar mais ainda o meu trabalho é só acessar catarse.me barra samantabelete. Lá vocês vão ter acesso a diversos conteúdos extras, incluindo o clube do livro da Sam. Então não deixa também de conferir. E eu gostaria também de agradecer a Cuponomia, que é quem está patrocinando este vídeo. O Cuponomia, para quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2 mil lojas, incluindo a própria Amazon Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link, que está aqui na descrição, você já ganha R$5,00 de bônus. E ao completar R$20,00, você já pode resgatar o seu dinheiro. Agora, antes de começar a responder a tag, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se forem fazer qualquer compra na Amazon, no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link. É uma forma de vocês estarem contribuindo financeiramente aqui para o canal, sem gastar nada a mais. E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter. Bom, primeira pergunta. Quantos livros você pretende ler este ano? Então, gente, eu não costumo fazer essa meta, mas já que está aqui, eu fiz uma conta meio por cima de ler pelo menos em 5, 6 livros por mês, no mínimo, contando já com quadrinhos também. Então, ficou aí entre 60 e 70 livros por ano. Então, assim, se eu não conseguir cumprir, está tudo bem, mas se eu conseguir ainda passar da meta, melhor ainda, né? Vamos ver como que eu vou me sair neste 2022. Número 2, uma continuação que você quer ler. Então, eu fiquei pensando, eu acho que a única continuação, assim, no momento que eu quero muito ler é Um Céu Além da Tempestade, da série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabataí, que atualmente, né, é a única série de fantasia que eu estou lendo. Bom, e esse aqui é o livro que encerra essa história, né? É o quarto livro. E ao mesmo tempo que eu quero muito ler, eu já estou, assim, aflita, porque eu amo demais esses personagens, eu amo demais essa história. E eu sei que eu vou ficar, assim, órfã, sabe? Quando terminar. E é isso. Então, Um Céu Além da Tempestade. Número 3, um autor que você quer ler pela primeira vez e qual o livro? Gente, quem assistiu o meu vídeo de 30 livros para ler aos 30 anos, o dos clássicos também, viu que eu quero conhecer diversos autores, desde Agatha Christie, Jane Austen, Mariana Henriquez, e um deles, o Zafon também é um, que eu quero muito conhecer. E o outro que eu ainda não mostrei aqui é o Patrick Wolfes com o nome do Ventas Crônica, a Crônica do Matador do Rei Primeiro Dia. Esse livro aqui todo mundo fala muito bem e eu ganhei ele de aniversário da Estelinha Maravilhosa. Muito obrigada nessa edição que está tudo. Edição de colecionador maravilhoso, que é arqueiro. Lançou faz pouco, faz pouco tempo não, né? Já faz aí uns seis meses, por aí. Enfim, gente, então eu quero muito, muito, muito conhecer a escrita do Patrick, conhecer essa história, e, assim, eu estou com as expectativas lá em cima, acreditando realmente que eu vou amar muito. Então, espero que eu esteja certa. Número 4, um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas deles e qual livro? Um autor que eu leio todo ano é Stephen King e esse ano eu separei alguns livros. Um deles está na minha meta de 30 livros para ler aos 30. Então, se você quiser saber qual é, vai lá. E outro que eu separei aqui é a Incendiária, porque vai ter adaptação, uma nova adaptação desse livro. Então, eu estou bem curiosa. Esse aqui foi o primeiro livro da Biblioteca King, com essa edição maravilhosa, que eu comprei e não li ainda, né? Ele já está aqui na estante há um bom tempinho. Então, espero que este ano eu consiga desencalhá-lo. Número 5, o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022. Eu acho que uma das coisas que eu vou me desafiar a fazer é ler os clássicos. E eu já comecei realizando essa meta aí com Hamlet, Ana Karienina e a biografia de Maria Antonieta. Então, estou levando a sério esta mudança. Eu acho que, assim, é a mais significativa. Mas eu também quero ler mais HQs. Eu já leio HQs, mas pretendo colocar mais HQs nas minhas TBRs. Além disso, quero ver se eu consigo ler aí um true crime que eu tenho alguns aqui e não peguei eles ainda para ler. Então, acho que esses são os principais desafios para este ano. Número 6, um calhamaço que pretende ler. Então, são muitos, né? Ana Karienina, por exemplo, é um já calhamação que eu estou lendo. Pretendo ler O Conde de Monte Cristo. Enfim, tudo isso você pode encontrar no vídeo que está aqui no card, né? Dos clássicos. Porém, tem um que eu não mostrei ainda para vocês que era para eu ter colocado na minha meta dos 30 livros para os 30, mas eu esqueci. E aí eu lembrei de pôr nesta aqui, então, que é Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. Esse livro aqui, ele tem, vamos ver, 900... 949... 950 páginas. Então, é um calhamaço. Dizem que é um livro muito forte. Eu acho que vai ser um livro que a leitura vai ser mais lenta, né? Acho que ela precisa um pouco disso, mas que é maravilhoso. Então, espero conseguir ler esse ano também. Número 7. Livros nacionais que pretendem ler. Isso também é algo que eu quero fazer mais neste ano. E eu já tenho vários aqui separados e eu vou mostrar para vocês mais rapidinho cada um deles. Começando, então, com o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui está também nas minhas metas dos 30 livros para ler aos 30 anos. Quero ler também Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Esse aqui foi o livro que ganhou o Prêmio Machado, da Dark Side. Eu recebi ele no final do ano passado e estou bem curiosa. Um que eu estou louca, louca, louca para ler é Tortarado, do Itamar Vieira Jr. Dizem que esse livro é fantástico, incrível, maravilhoso e eu não vejo a hora de ler também. A Pequena Coreografia é do Adeus, da Aline Bay, é outro livro que todo mundo fala muito bem, dizem também que é muito impactante. A Aline escolheu um formato bem diferente para escrever esse livro, então também estou super curiosa. E aí um lançamento YA da Fernanda Nia, Nosso Lugar Entre Cometas, com essa capa maravilhosa, publicação da Plataforma 21. Estou super curiosa para ler, quem já leu amou e... Ai, sério, olha essa capa, gente, eu acho ela perfeita. Um que era para eu ter lido ano passado, mas não consegui, então este ano vai de certeza, que é o mais uma temática do amor do Augusto Alvarenga e do Vinícius Grossos. Todo mundo também que eu vejo lendo esse livro gostou bastante. Bom, e aí? O livro da Ione Simões, maravilhosa, Um Salto para o Amor. Se vocês não conhecem a Ione Simões, ela tem canal aqui no YouTube também. Eu estou doida para ler esse livro desde que ele foi lançado, então, desde 2022 também não passa. E o primeiro beijo de Romeu, do Felipe Cabral. Gente, primeiro livro que temos aí dois homens se beijando na capa, primeiro livro nacional assim, e eu estou muito curiosa, eu sei que eu vou amar, eu sei que o pano de fundo aqui é a bienal do livro, então, eu estou, eu estou, ai, estou apaixonada. E são esses, gente, alguns dois livros nacionais que eu pretendo ler esse ano, então, assim, vem aí. Número 8, um livro que pretende reler. Eu não sou muito de reler livros porque me falta tempo, porém, eu vou reler uma HQ maravilhosa que é Jeremias Pelli do Rafael Calça e do Jefferson Costa, e eu vou fazer essa releitura porque é o primeiro livro do Clube do Livro da SEM. Para quem não sabe, eu falei lá no início, né, que o Clube do Livro faz parte do meu catarse, e no clube, então, todo mês a gente escolhe um livro para ler juntos num grupo do Telegram e discutir. Além disso, todo mês eu vou tentar trazer uma das pessoas responsáveis pelo livro para bater um papo com a gente. Pode ser, então, autores, tradutores, editores, ou até mesmo produtor de conteúdo apaixonado pelo livro. E, neste mês aqui, que a gente vai ler, então, Jeremias Pelli, o Rafael Calça já topou participar desse encontro. Gente, sério, vai ser maravilhoso, então, se você tiver interesse em fazer parte do Clube do Livro da SEM, não deixa de acessar o catarse.me barra samantabelete. Tem um vídeo aqui no YouTube, também, que eu explico tudinho sobre esse projeto e qualquer dúvida é só me perguntar. Então, bora se juntar ao Clube do Livro da SEM, eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. E, gente, sério, vocês vão poder conversar com o Rafael Calça, entendeu? O responsável por essa HQ maravilhosa ter acontecido. Estou muito animada para essa releitura, tenho certeza que muitas coisas eu acabei deixando passar numa primeira leitura, então, vai ser incrível poder fazer essa leitura novamente com o grupinho do Catarse. Número 9, um livro hypado que você finalmente pretende ler. Gente, eu vou ler Pessoas Normais da Sally Rooney. Eu estou muito curiosa para saber se eu vou amar ou se eu vou odiar este livro, porque eu sei que Sally Rooney não conquista todo mundo, mas quem ela conquista, ela conquista muito. E aí, eu quero ler esse livro para depois assistir a série e vir contar tudo aqui para vocês. Número 10, um livro clássico que você quer ler. Então, gente, tem vários clássicos que eu quero ler que estão no vídeo que está aqui no card, porém, tem um assim que eu estou muito, muito ansiosa para saber a minha opinião sobre, que é O Morro dos Ventos Suivantes da Emily Brontë. Esse livro aqui é divisor de águas, todo mundo passa muita raiva, independente se você gosta ou não do livro, você vai passar raiva, né? É o que dizem. Então, eu quero saber como é que vai ser a minha experiência com essa leitura aqui. Se eu vou fazer parte do time que ama, do time que odeia ou do time que acha apenas um livro. Ok, tá bom, é bom, sabe? Sim. Quero saber, gente, quero saber o que eu vou achar. Então, eu estou muito curiosa realmente para ler O Morro dos Ventos Suivantes. E número 11, o lançamento que você está mais ansioso. Então, gente, tem um vídeo aqui também dos lançamentos de 2022 que eu estou mais ansiosa para ler. Então, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas, óbvio, quem me acompanha já sabe que um dos meus livros mais esperados esse ano é o da Liane Moriarty, né? O lançamento dela que é Apple Never's Fall porque eu amo Liane Moriarty. Então, é isso. Mas, claro, não deixem de ir lá conferir o vídeo com os outros lançamentos. Então, é isso, gente. Tag respondido. Eu vou deixar as perguntas aqui na descrição do vídeo. Então, fique à vontade para responder nos comentários. E fica aqui o meu agradecimento especial ao pessoal que já assinou o Catarse. Vocês são tudo. São maravilhosos. Muito obrigada por apoiarem o meu trabalho. Se você ainda não sabe o que é o Catarse e não sabe do meu projeto lá, não deixa de conferir. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!